Olá, bom dia. Moradores do Amapá atingidos pela falta de energia elétrica vão ter isenção na conta de luz deste mês. O presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória para compensar as perdas da população. Retomada da economia. Aprovado pelo Senado o projeto da nova lei de falências para as empresas, que segue agora para a sanção do presidente da República. E veja também, um gesto que salva vidas. Campanha incentiva a doação de sangue em tempos de pandemia. Hoje é quinta-feira, 26 de novembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São oito horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Senado aprovou na noite de ontem a nova lei de falências e o assunto segue agora para a sanção do presidente da República. Nós vamos então ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Glauco de Queiroz, que tem mais detalhes para a gente. Olá, Glauco. Bom dia. O que muda daqui para frente? Olá, Roberto. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, com a nova lei de falências, será possível ampliar o financiamento a empresas em recuperação judicial e também executar o parcelamento e o desconto para o pagamento de dívidas tributárias, entre outras medidas. O projeto segue agora para a sanção presidencial e a expectativa do governo com a mudança é gerar mais emprego e renda. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a aprovação desse projeto sinaliza que a agenda de reformas não está parada, apesar da pandemia. Vamos ouvir o que ele disse. Nós estamos comemorando exatamente porque seguem as reformas. Muita gente dizendo que as coisas estão paradas e tal, que não é verdade, as reformas seguem. O Senado aprovou o Banco Central Independente, agora o Senado, de novo, dá um passo importante com a lei de falências, ou seja, são reformas extraordinariamente importantes e, ao mesmo tempo, reformas que estão sendo feitas em meias eleições. Para mostrar, como eu dizia desde o início, que o Brasil ia surpreender o mundo com um congresso reformista, com uma agenda de reformas que nós temos e estamos tocando. E, Roberto, hoje aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro tem uma agenda cheia. Ele recebe ministros em seu gabinete e, à tarde, ele participa do lançamento de dois programas, o Codex e o Super BR. O Codex é uma plataforma de busca que vai facilitar o acesso dos cidadãos às leis, às normas vigentes no país. E o Super BR é uma ferramenta que vai tornar mais eficiente a conexão entre os órgãos da administração pública. O presidente Jair Bolsonaro também vai revogar atos normativos considerados desnecessários também, com o objetivo de facilitar e ampliar o acesso da população à legislação brasileira. É com você. Ótimo. Obrigado, Glauco, pelas suas informações. Moradores do Amapá, atingidos pela falta de energia, não vão precisar pagar a conta de luz dos últimos 30 dias. O presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória para compensar as perdas sofridas pela população afetada com a falha no abastecimento, iniciada no dia 3 de novembro. O fornecimento foi normalizado no dia 24. Agora é para valer. Os moradores do Amapá não precisarão pagar a conta de luz do mês de novembro. Ajuda porque muita gente perdeu os seus gêneros livres. Alguns trabalhavam com isso. Agradecemos aqui ao parlamento brasileiro também, que já se mostrou favorável a aprovar essa medida do ano. O governo também autorizou a antecipação de benefícios pagos pelo INSS para os moradores do Amapá. São duas modalidades de antecipação. Na primeira, o benefício regular será pago para os amapaenses no primeiro dia do calendário, ou seja, dia 22, e não de forma escalonada. Essa antecipação é automática. Na segunda, a pessoa pode sacar o valor de mais um benefício e ter esse valor descontado em folha em até 36 meses sem juros. Esse pedido deve ser feito diretamente na agência bancária. A antecipação dos benefícios do INSS vale enquanto durar o estado de calamidade pública no Amapá, decretado por conta do apagão que atingiu o estado neste mês. Mais de 60 mil pessoas devem ser beneficiadas. O pedido de uma parcela extra deve mobilizar 75 milhões de reais. O PIX, novo sistema instantâneo de pagamentos, foi criado para oferecer uma alternativa barata, segura e transparente para transações financeiras. Em entrevista nesta quarta-feira à Voz do Brasil, programa de rádio produzido pela EBC, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o PIX reduz o custo para a população e para as empresas, além de gerar novos modelos de negócio. Quando nós pensamos o que as pessoas esperavam em termos de um serviço de pagamento, o que aparece é que as pessoas querem algo que seja rápido, barato, seguro, transparente e aberto. Então a gente vê o que está acontecendo ao redor do mundo em termos de evolução do sistema de pagamento e essas são as características. Nós entendemos que o Banco Central precisava avançar nesse sentido e o PIX foi criado exatamente para atender essa demanda da população. O PIX tem essas características, tem uma característica de ser uma transferência muito barata, vai gerar novos modelos de negócio, vai abaixar o custo operacional de pequenas empresas. A Caixa fez um balanço do terceiro trimestre de 2020. Entre as principais ações está o pagamento de grande parte dos benefícios que a população recebeu durante a pandemia. Durante a pandemia, a Caixa Econômica Federal já pagou 261 bilhões de reais em auxílio emergencial a mais de 67 milhões de pessoas. Já o benefício emergencial, o BEM, foi pago pelo banco a mais de 4 milhões de trabalhadores, um total de 14 bilhões e meio de reais. Para permitir o acesso aos recursos, de acordo com a Caixa, foram abertas 105 milhões de contas poupanças sociais digitais gratuitas, incluindo 38 milhões de contas para cidadãos considerados invisíveis, sem cadastro no governo. A nossa prioridade é atender a população neste momento tão sensível de pandemia e onde o auxílio em especial faz toda a diferença. Em relação ao saque emergencial do FGTS, 45 milhões de pessoas sacaram da Caixa 28 bilhões e meio de reais. E a antecipação do abono salarial do PIS pagou mais 4,6 bilhões de reais a 6 milhões de pessoas. A Caixa calcula que 7 em cada 10 brasileiros adultos recebam do banco um dos benefícios oferecidos pelo governo. A Caixa é o banco responsável pelo pagamento de 120 milhões de pessoas. Então, certamente, nós vamos continuar focados no mais importante que é ajudar as pessoas nesse momento de pandemia. E a Caixa paga hoje o auxílio extensão de 300 reais para os beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 8. Também nesta quinta está liberado o saque em dinheiro do auxílio emergencial para os trabalhadores nascidos em julho, que estão nos ciclos 3 e 4 de pagamentos. Quase 60 milhões de reais deixaram de ser pagos indevidamente com o cancelamento de benefícios irregulares do seguro defeso. Um grupo de trabalho do INSS está analisando todos os cadastros. O INSS analisou 260 mil pedidos de seguro defeso e encontrou irregularidades em mais de 20 mil contas. 58 milhões de reais foram bloqueados em parcelas do seguro. Talvez o grande ponto, o êxito desse trabalho, esteja na integração, no ajuste fino entre as instituições públicas. Elas unidas irão proporcionar o direito a quem realmente tem direito de combater o desvio de recurso público. O governo também faz campanhas entre os pescadores artesanais e orienta sobre os cuidados com as senhas. Tudo para garantir que o dinheiro do seguro defeso chegue a quem realmente depende da pesca para sobreviver e precisa interromper a atividade durante a época de reprodução das espécies. Vamos fazer a apuração e vamos investigar porque é o alimento mais saudável, é a proteína mais saudável para a mesa dos brasileiros e é uma questão também do seguro defeso e sobrevivência do pescador. E o pescador que teve o benefício bloqueado pode recorrer da decisão procurando uma agência da Caixa Econômica Federal e apresentar todas as informações necessárias para a retomada dos pagamentos. Caso a suspensão tenha ocorrido por um erro no cadastro, o trabalhador deve solicitar o desbloqueio do seguro defeso por meio dos canais Meu INSS na internet ou no telefone 135. Uma nova técnica desenvolvida aqui no Brasil utiliza plantas para retirar da natureza resíduos tóxicos gerados pelo uso de herbicidas no plantio de alimentos. A pesquisa tem o apoio do CNPq, ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Para plantar arroz, soja, milho, feijão e garantir uma safra sem muitas perdas, os produtores rurais utilizam herbicidas. Eles são fundamentais para controlar a proliferação de ervas daninhas. Esses herbicidas são muito necessários, aliás, são fundamentais. Sem esses herbicidas não teríamos nossos alimentos. Antigamente a gente fazia a eliminação das ervas daninhas através da capina, entendeu? Capinando. Hoje não tem essa possibilidade. O problema é que os herbicidas contaminam o meio ambiente. Mas uma nova tecnologia desenvolvida por este pesquisador brasileiro utiliza plantas para remover os resíduos tóxicos, como metais pesados, do solo e da água. É a chamada fitorremediação. A fitorremediação é uma tecnologia que se baseia no uso de plantas em sua comunidade, no micro-organismo, nas raízes ou a risosfera, para diminuir os resíduos danosos desses herbicidas. Mas é preciso muita pesquisa para selecionar as espécies corretas que tolerem os resíduos e que possam remediá-los. A pesquisa, financiada pelo CNPq, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, mostra que a técnica torna a produção mais sustentável. É uma técnica muito válida que precisa ser mais difundida no Brasil por questão da qualidade, da sustentabilidade dos nossos plantinhos agrícolas. Um gesto que pode salvar vidas. Hemocentros de 15 estados e do Distrito Federal promovem, durante esta semana, uma campanha para agradecer e incentivar a doação, especialmente em tempos de pandemia, quando houve redução nos estoques do país. Com a campanha Somos Todos do Mesmo Sangue, os hemocentros esperam reverter a queda nas doações. Os estoques aqui do Hemocentro de Brasília estão abaixo do ideal para todos os tipos sanguíneos devido ao menor número de doações desde o início da pandemia. Nos dez primeiros meses do ano, foi registrada uma média de 155 doações por dia. Em 2019, nessa mesma época, esse índice era de 167. Em todo o país, segundo o Ministério da Saúde, os estoques caíram 20% em outubro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Com a retomada dos procedimentos seletivos, a demanda de sangue aumenta e a gente precisa retomar o nível de doações que a gente tinha antes da pandemia. Em apoio à campanha, a primeira-dama Michele Bolsonaro visitou o Hemocentro, acompanhada de ministros. Ela tem incentivado doações de sangue, inclusive nas redes sociais. Você que pode doar, venha fazer sua doação, e quem não pode, incentive três pessoas a fazer a sua doação de sangue. A Letícia também atendeu ao chamado e não teve receio de doar, mesmo com a pandemia. É gratificante doar, porque salvou vidas, né? E já teve pessoas na minha família que precisou e teve como suprim, entendeu? Nós diminuímos o número de pessoas presentes no Hemocentro o tempo todo. Há distanciamento nas salas de espera, todo mundo usando equipamento de proteção individual, de forma que é completamente seguro a vida doar. No Brasil, existem 32 hemocentros públicos. E para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar no mínimo 50 quilos e estar em bom estado de saúde. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri